e aí pessoal vamos fazer aqui um tentar fazer um upgrade do nosso deck, né? Bem, eu não tenho dinheiro, né? Não compensa colocar gema nesse coisa aqui, cara. Né? Besteira. Compensa farmar mesmo. Bem, o que a gente precisa? A gente precisa de mais um desse cara, mais um desse cara, mais duas dessas aqui, só tem uma. Ou essa deck também, nossa, tá um lixo. Eu vou abrir aqui, né? Porque pode vir isso. Pode vir isso que eu tô querendo. Vamos abrir uma caixa aqui, depois a gente abriu outra lá. Nice! Veio! Esse arrombado. Ok. Tá. Veio uma cópia dele, né? Que eu tava querendo. Ok. Esse aqui, esse aqui tem que é legalzinho, vai, não é tão ruim. Tá. Veio uma cópia dele, né? Que eu tava querendo. Ok. Esse aqui, esse aqui tem que é legalzinho, vai, não é tão ruim. Se você não contando em moço, pode entender o especial som dele. Ele ganha 500 de ataque. O que não é tão ruim, vai? Pronto. Tem mais uma peça dele no deck. Se fosse assim, né? Se abrisse um pack e viesse a carta que você queria, esse jogo ia ser o melhor jogo do mundo. Tá. Tá. Agora, isso aqui. O R, cara. Isso aqui vai ser foda. Vem no deck, mas só dá pra comprar um. Isso aqui é ruim também. Se dá pra comprar mais de dois decks. Um, e aí? Um, e aí? Tchau. Um, e aí? Vamos lá. Não pode ser, cara. Ah, não. Nossa, hoje eu tô cagado, velho. As duas cartas que eu queria veio, velho. Não. Não. Minha conta foi bufada. Ah, não, velho. Sorte que eu tô gravando essa posta. Senão ninguém ia acreditar em. Puta que pariu, velho. Agora eu caí. De primeira, velho. Caralho, que cagada. Já vem pro deck, filhão. Tá. o que a gente precisa esse aqui tem como obter essa no deck né né pode ter um Ah tá agora a gente precisa ver como abrir mais um pé que vai eu formei bastante né agora é hora de gastar e eu queria isso aqui ó isso aqui vai ser difícil e hoje eu tô abençoado vamos ver se vem e de primeira imagina se é e como gelou agora em eu pensei que era eu vi x11 e aí e aí e aí e aí e aí Sim. Caralho. Sério? Senhor obscuro. Sim. Salto máximo. eu estou muito cagando ah não mano a minha conta tá abençoada velho não é possível Jesus eu consegui velho vai para o deck já mano é mais uma e aí o meu deck tá ficando bonito hein isso aqui isso aqui não usa né peraí deixa eu ver eu acho que ele não usa mais eu não uso aquilo mais né não ele não usa aquilo e a tem que ter esse cara aqui também isso é bom cara tá doido e usa uma só ah tá é que você não usa trago não na verdade e aí e aí e aí tá esse cara se não usa e nem isso aqui eu coloquei as trap aí só para não ficar sem né a nossa eu tive muita sorte cara a depressão então é isso virado assim não pode abraço e não se esqueça de até o fórum que eu falo você se inscrever aí